Oh Senhor, nós esperamos que escute a oração Os teus servos te aclamamos com um mini oração Teu Espírito em derrama sobre cada coração E no crente que a te clama vem com firma petição Deixe o fogo do Espírito sem nos corações arder Pra que tudo que é finita jamais possa se reter Teu Espírito em derrama sobre cada coração E no crente que a te clama vem com firma petição Oh Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim A minha alma santifica e me guarda até o fim Teu Espírito em derrama sobre cada coração E no crente que a te clama vem com firma petição Cai nos mãos da tua graça e enche-nos do teu poder No teu tempo, oh Deus, se faça a tua voz se perceber Teu Espírito em derrama sobre cada coração E no crente que a te clama vem com firma petição Vai no crente que a te clama petição Vai no dono teu Espírito faz milagre, oh Senhor Pra que tudo que é bendito cumpra assim meu Redentor Seu espírito vem derrama sobre cada coração E o crente que a te clama vem com firme a petição